E disse que aquele lugar não é tão importante ambientalmente, não. Não tem nada lá de relevante do ponto de vista ambiental. Essa foi a posição do estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, que disse que é uma área, falou que tem lá alguns atributos naturais, sim, mas que não é nada de relevante. E indica, dá a indicação de que, sim, seria possível, seria adequado construir um autódromo naquele local. Terceiro grave erro. Quinto grave erro. O órgão estadual... Não, quarto, né? Estou perdendo a conta. Quarto. É que eu não anotei aqui a minha cola está fugindo. Me ajudem aí. Quarto grave erro. O órgão ambiental do Estado disse que não precisa ter a rima, não precisa ter estudo de impacto ambiental, não precisa ter relatório de impacto ambiental. Ah, mas por que razão? É porque na resolução não diz, não está previsto autódromo. Ah, não está previsto autódromo, então, pode fazer... Quer dizer, qualquer coisa que não esteja previsto ali, eu posso fazer, inclusive, em detrimento de 220 hectares de Mata Atlântica? Ora, bolas, onde é que foi parar a lei da Mata Atlântica? Nós temos uma lei federal que protege os remanescentes florestais de Mata Atlântica, quer estejam aonde estiverem. E o órgão estadual, seu primeiro posicionamento foi, não precisa ter a rima. E aí nós interrompemos uma sequência de erros, estamos no quarto, e aí veio o primeiro acerto, que foi a intervenção do Ministério Público. Opa, espera aí. No mínimo, tem que fazer sim, é a rima. Se é que é possível ser feito autódromo naquele local, não há revelia, não há arrepio da legislação. Vai ter que cumprir o rito direitinho do errima. E aí a gente continua agora com o quinto grave erro, que eu acho que se perpetua, e eu espero que ele pare por aqui, que é essa sensação de vamos deixar a coisa ficar meio fria. Eu não acredito em coincidências. Não termos o Ministério dos Esportes aqui. Não termos a CBA aqui. Não termos a CEA e o INEA aqui. Não acredito em coincidências. É deixar a coisa ficar meio fria, para daqui a pouco vir com aquela velha história da política do fato consumado. Eu espero, e a gente conta com o Ministério Público, a gente conta com o Clube de Engenharia, a gente conta com a sociedade civil, que a gente consiga interromper. Não cheguemos ao jogo dos sete erros. A cidade do Rio precisa sim de um autódromo, e já que, como diz o ditado, a Inês é morta, perdemos o autódromo em Jacarepaguá, há sim alternativas viáveis e possíveis de outros locais muito mais adequados e com impactos ambientais e sociais muito menores do que naquela área. A vocação clara da floresta de Deodoro, que precisa sim passar por um processo, um, de descontaminação com o material bélico residual que ficou lá, dois, de abertura para o seu uso público, coisa que não ocorreria com o autódromo. O autódromo não é um espaço de uso público, não é. Então, nós temos a vocação clara daquela área como uma área de lazer, como uma área de entretenimento, como uma área de conhecimento. Eu estava comentando agora há pouco com... de serviços, estava comentando agora há pouco com o meu amigo aqui do clube, com relação a, por exemplo, não tem a tal da nave do conhecimento, que a prefeitura faz tanta propaganda, tem espaço lá para construção, uma nave do conhecimento ambiental, uma nave do conhecimento florestal sobre a cidade do Rio de Janeiro para aquela população do entorno. É uma quinta da Boa Vista que fica no subúrbio, que o pessoal não precisa pegar o trem e se deslocar 40 quilômetros para ver se divertir aqui. É uma alternativa, inclusive, ao próprio Parque de Madureira. Então, há alternativas e vocações outras muito mais adequadas para aquela região, para aquela floresta. E há, sim, outros locais possíveis para que a gente volte a ter um autódromo na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso tem a ver, apesar do automobilismo não estar nas atividades, nos Jogos Olímpicos, este novo equipamento faz parte, sim, de um legado olímpico. E nós queremos que esse legado olímpico seja ambientalmente adequado, socialmente correspondente com as demandas que a gente tem na sociedade e que a gente possa, inclusive, pensar no futuro urbanístico da cidade, porque esses equipamentos acabam servindo como vetores de desenvolvimento. Então, é essa a mensagem que eu queria trazer aqui inicialmente. Eu, antes de chamar os nossos amigos do Jardim Botânico, o Rogério também já chegou ali, e o Aurodo, eu vou passar a palavra para o Abílio, só para você fazer a... Pois não, vou passar, então, para o Ibá. Obrigado. É só um minuto antes de chamar o Abílio. É o seguinte, o representante do CREA, o doutor Adácto Ottoni, por favor, à mesa. Do CREA e Jota. Eu queria também chamar o representante... O representante da FANRIO, da Federação das Associações de Moradores do Rio, Abílio Tosini, e membro da Divisão de Engenharia Ambiental. Por favor, ali, Abílio. Se me permitir, só vou repassar a chamada, ver se chegou mais algum representante de entidade convidado para essa mesa de abertura. Foram convidados para a mesa de abertura o próprio Clube de Engenharia, nosso anfitrião, o CREA e RJ, que está aqui representado pelo Adácto Ottoni, o Conselho Regional de Biologia, chegou algum representante, a Assembleia Legislativa, da Comissão de Meio Ambiente. Foram convidadas duas comissões da Assembleia Legislativa, nenhum representante. CREA e NEA, Secretaria de Estado do Ambiente, e o Instituto de Estado do Ambiente. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, justificou a sua ausência. Foi uma falha minha, quando escolhi a data, junto com o IBAR. Eu sou membro titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e hoje é o dia do pleno do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, tivemos que nos... as entidades que fazem parte lá, a FANRIU, o CREA, a PFEG, encontramos substitutos para ir para lá, mas o Muniz, que é o presidente do Conselho, diz que gostaria muito de estar aqui, mas ele precisa estar lá, que ele é o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Ministério Público já está presente, a PFEG está presente, a FANRIU está presente. Quem falta fazer uso da palavra? Beto. Da mesa, era você. Eu vou passar aqui para o Adacto, então. Exatamente, vou passar para o Adacto, para que a gente depois passe para os nossos amigos do Jardim Botão. Bom dia, eu queria fazer uma colocação, obviamente não repetindo a exposição que foi feita aqui antes, mas é colocando que, lá no CREA, a gente tem discutido muito a sustentabilidade ambiental nas obras. Então, nós temos que ser favoráveis aos empreendimentos, ao progresso e ao desenvolvimento. Agora, tem que ter sustentabilidade ambiental, uma preocupação que a gente tem por conta da Copa do Mundo, das Olimpíadas, o licenciamento corrido dessas intervenções, e você poder gerar riscos de, após esses eventos, você gerar passivos para a sociedade. Então, a gente tem que ter a garantia à sociedade, a transparência em todo esse processo, que ele venha o autódromo para o Rio de Janeiro, mas que tenha garantido a sustentabilidade para nós não deixarmos passivos para o futuro. E é isso que tem que ser esclarecido. Então, eu coloquei algumas perguntas a serem respondidas aqui ao longo do evento, nas exposições que vão ser feitas. Primeiro, que já foi colocado aqui, não vai ser feito aí a rima, vai ser feito um relatório ambiental simplificado? Se for, por que não vai ser feito a rima? Qual é a justificativa do relatório ambiental simplificado? Será que é porque não há impacto nenhum relevante? O desmatamento é irrelevante? Então, que seja bem esclarecido qual é a justificativa do relatório ambiental simplificado em substituição ao EIA-RIMA. Simplesmente que não vai haver impacto vago. Tem que ser esclarecido, tecnicamente, quais são as razões técnicas de se fazer um estudo ambiental simplificado para a região. Ou seja, o porte do empreendimento, um autódromo, é um empreendimento insignificante? O desmatamento que vai ser feito é insignificante? O impacto na fauna e flora local é insignificante? Então, tem que se pontuar isso pelo órgão licenciador, tem que se pontuar isso pelo projetista do empreendimento. Isso que a gente queria que fosse esclarecido aqui. Segunda pergunta que eu teria que fazer para ser esclarecido ao longo desse evento, se foi feito estudo de alternativas, pelo que foi dito pelo Beto Mesquita a princípio, não, mas tem que ser dito pelo dono do empreendimento, tem que ser dito pelo órgão licenciador. Por que não foi feito outros estudos de alternativas? Por quê? Tecnicamente falando, em relação a essa parte, não há, em termos, já que se definiu por essa alternativa de deodoro, não há impacto sobre a fauna e flora local. E aí, fica a pergunta, nesse estudo de alternativas, a parte do custo. Muitas vezes a gente ouve falar, não, nós escolhemos essa alternativa porque é mais barata, porque outras alternativas são muito caras. E aí a gente queria que fosse colocado nesse estudo de alternativas, até se cobrado do Ministério Público o esclarecimento, se foi avaliada a parte do custo, vai haver impacto sobre as espécies locais? Um autódromo, uma região de uma floresta, pode prejudicar a fauna e flora? Pode prejudicar o processo de reprodução? Eu não sou biólogo, estou levantando o assunto para ser esclarecido. Se for prejudicado, pode levar em risco processo de extinção? Qual é o custo de uma vida? Isso aí está pontuado nesse custo, nessa viabilidade desse empreendimento. Por que não foram feitas outras alternativas, talvez mais caras, e não foi computado adequadamente esse custo? Então, fica levantado isso para ser respondido. E o terceiro ponto, para eu fechar, sobre os impactos, potenciais impactos ambientais. Eu não estou fazendo juízo de valor, se eu sou contra ou favor do empreendimento. Eu estou colocando aspectos para serem esclarecidos aqui no evento, pelos responsáveis, pelo empreendimento, que vão discutir. Primeiro, em relação a impactos ambientais, potenciais impactos ambientais, vai haver desmatamento? Então, sim ou não? Se vai haver desmatamento da floresta de Deodoro, qual é a área a ser desmatada? Primeiro ponto que eu gostaria de ter esclarecido como cidadão. essa área a ser desmatada vai impactar a fauna e flora? Em que ponto? Tem que ser esclarecido. Por conta da medida ambiental mitigadora, vai ser feito um reflorestamento em outra área para compensar esse desmatamento? Tem que ser esclarecido. Quanto vai ser reflorestado? Aonde vai ser reflorestado? Isso tem que ser esclarecido para a sociedade tomar ciência. E, em relação aos impactos, tem que estar muito bem caracterizado. No caso, a implantação de um autódromo vai gerar como impactos normais ruído, poluição do ar, antropização da área. Então, quais são os efeitos negativos sob a fauna e flora local? Isso tem que estar esclarecido aqui para a população. E, principalmente, quais seriam as medidas mitigadoras para esse impacto? Eu gostaria de saber do dono do empreendimento ou dos responsáveis se está previsto no projeto. Medidas mitigadoras. E, na realidade, o que vai ser feito em relação a esse aspecto para você evitar esses impactos? Se vai existir, por exemplo, no caso do Comper, do Arco Metropolitano, tinha algumas espécies em extinção e, na época, foi exigido para o Arco Metropolitano agir, que alterou todo o projeto obrigando a fazer em um viaduto para passar por cima da área da floresta onde ficava aquela rã que estava em espécie de extinção. Foi alterado totalmente o projeto para se dar essa viabilidade. Então, aqui nós temos um caso que, se for confirmado, que vai ter impacto na fauna e flora, o que vai ser feito para se mitigar esses impactos de ruído, de antropização? Então, são só pontos para levantar para que haja um esclarecimento disso. Se não puder ser feito esse esclarecimento hoje, já que o dono do empreendimento não está presente, já que o órgão ambiental licenciador não está presente, que isso seja questionado pelo Ministério Público e pelo Clube de Engenharia para o seu esclarecimento. Obrigado. Bom, eu vou fazer... A FANRIU está previsto de falar na mesa de aventura. A FANRIU é a Federação Municipal de Associações de Moradores. Quero começar denunciando que, na nossa primeira reunião de organização, vieram mais de 30 pessoas. e logo depois houve um processo de esvaziamento. O Beto já estava falando quando eu entrei e penso que isso não é por acaso. O esvaziamento de participação de entidades, o esvaziamento do órgão responsável pelo empreendimento neste seminário, que começou a ser chamado em abril. Então, não foi falta de tempo. O esvaziamento do órgão licenciador responsável, CEA e INEA, também não foi por falta de convites, reiterados convites. Então, nós procuramos ter um cuidado de não deixar também que esse evento se partidarizasse, que, eventualmente, representantes dos partidos de oposição transformassem isso num palanque. Tomamos o cuidado de que não fosse levado para o lado de ser um evento de chapa branca para legitimar o que o Estado já havia decidido nas três esferas de governo. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Precisam de local para o autódromo. Ah, onde tem um local livre? Ali. Ah, aquele local não pode ser utilizado para empreendimento imobiliário, não pode ser utilizado para empreendimento industrial. Ah, então vamos aproveitar o momento e vamos colocar ele em autódromo e fazemos o sacrifício da área de floresta. Essa é a história que me parece que passou pela mente das pessoas. A área do lado, o campo de Jericinó, que já é bastante desmatado, pode ser utilizado para a indústria da construção civil e outros tipos de empreendimentos rentáveis. Me parece que é isso, uma coisa planejada. Não estou afirmando que é, me parece que é. E aí, então, nós caímos numa situação de suspendermos e adiamos a organização do seminário por duas vezes, por sentirmos esse esvaziamento. Nesse terceiro momento, nós decidimos que iríamos fazer com o que fosse possível, improvisando as coisas, improvisamos, tivemos falhas na infraestrutura, eu estive viajando a trabalho quinta, sexta, sábado e domingo, cheguei na minha casa domingo, meia-noite, onde tinha tarefas que eu tinha que ter tocado nesses dias que tive fora e que tive que dar sequência. Então, ficou meio precário a organização, porque todos nós que estamos nessa organização temos um monte de atividades. A verdade é que a sociedade, a chamada sociedade civil, está muito carente de pessoas para tocarem adiante as organizações. De qualquer forma, eu disse que queria começar denunciando. Primeiro, um processo desvaziamento, a própria imprensa se interessa a cobrir a grande imprensa do jeito que ela acha conveniente. Eu tenho conversado muito com os representantes do Ministério Público, com os outros representantes da comissão organizadora, sobre essa questão de dar muita visibilidade para os explosivos. Para mim, os explosivos podem ser removidos de lá com a alta tecnologia que se dispõe hoje. A questão que nós temos que focar é a questão do tesouro ambiental que tem naquele local. Ali tem um tesouro ambiental que várias pessoas que sabem um pouco mais do que eu afirmaram. Não tem outro no município do Rio de Janeiro, Mata Atlântica de Planície, com o Nascente lá no meio, com os peixes chamados peixes das nuvens, que são sazonais, aparecem nas estações das chuvas. Aquele ambiente ali não existe mais. Existe naquela região ali e ali na área de Planície é praticamente o último manancial, a última fonte desse tipo de ambiente. Então, ali há um tesouro ambiental, uma pedra preciosa que tem que ser preservada. Então, eu tenho certeza que ao longo desse seminário, com aqueles que aqui vieram para ajudar a elucidar, a colocar luz sobre esse processo, a decidirmos, vamos ser ali o autódromo. Ah, autódromo, como já disse o Beto, está na lista dos que precisam dizer a rima. Não, então a gente já dá a licença provisória, que no Brasil eu vejo que essa licença provisória, a LP, na realidade, é, licença prévia, na realidade,